Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar um personagem 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. O personagem de hoje será um fantasminha 3D, então nós vamos criar aquele efeito de tecido nesse fantasma e vamos utilizar uma técnica que inclusive eu já ensinei em aulas anteriores que é chamada de Surface ou Superfície. Se você ainda não viu, dê uma olhada lá no nosso site, tem uma videoaula ensinando como fazer um tronco de uma árvore, tem também um tutorial ensinando a criar uma baleia, se não me falha a memória agora, é isso mesmo. Então dê uma olhada lá no nosso site que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive é bom que você saiba também como criar as linhas do 3ds Max. É super fácil, é super simples, mas é importante que você saiba criar as linhas antes de começar essa videoaula para que você não fique muito confuso. Então nós temos várias videoaulas também sobre linhas ou sobre shapes, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer antes de começar a modelar é pesquisar as referências para saber exatamente qual é o nosso objetivo. Aqui eu separei para vocês uma pasta com várias imagens de referência e também um arquivo no aplicativo PureRef para poder organizar essas referências. Então eu vou abrir aqui o nosso aplicativo e vejo que todas as referências estão aqui organizadas. Bom, eu tenho vários formatos para esse personagem. Eu tenho o personagem mais estilo cartoon, tenho o personagem mais fofinho, tenho o personagem mais assustador, né? Enfim, eu tenho vários formatos aqui para a gente poder modelar. Inclusive esse formato aqui que lembra muito aquele Geleia, né? Que é o Slimer, que nós fizemos até lá no nosso curso também, tá? Então quem assistiu aí os caça-fantasmas nos anos 90 vai se lembrar perfeitamente desse personagem. Bom, voltando aqui então a atenção para os outros modelos ou as outras referências, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar qual é o modelo que nós vamos criar. Eu vou selecionar esse modelo aqui porque é um modelo que lembra mais tecido, lembra mais realismo, tá? Então nós vamos fazer ele a princípio. Se vocês quiserem fazer outro modelo, deixe aqui nos comentários que nós podemos analisar aí conforme for. A gente vai até produzir uma videoaula, tá bom? Então vamos lá. Esse modelo aqui é o modelo em questão, nós vamos fazer a modelagem dele hoje. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar esse modelo aqui dentro do 3ds Max. Vamos abrir aqui o programa 3ds Max. Eu vou criar aqui um plane na vista front do programa e vou arrastar a imagem para cima desse plane. Então abrimos a pasta novamente, procuro a imagem aqui entre as várias, arrastamos e soltamos. Somente isso aqui e já temos a nossa referência perfeitamente configurada. Agora eu vou deixar essa referência um pouquinho ao fundo aqui do nosso grid para não atrapalhar durante a modelagem que será feita sobre o grid, sobre essa grade aqui do nosso 3D. Vou tirar também as divisões desse plane para não atrapalhar durante a modelagem. E a primeira coisa que eu percebo aqui, por exemplo, é essa cabeça do personagem. Nós temos um formato esférico. Então simplesmente o que vamos fazer aqui é criar uma esfera. Vamos vir aqui no painel Create, Sphere, e vamos criar uma esferinha aqui bem simples, tá? Bom, criei essa esfera. Essa esfera vai servir somente como referência para a gente poder ter a proporção do nosso personagem. Falando em proporção, observem que o tamanho ou a altura do nosso personagem é três vezes o tamanho da cabeça. Então se você duplicar essa esfera aqui, você vai ter três vezes a altura aqui da esfera para gerar o tamanho do personagem. Isso daqui já é uma comparação de proporção. Mais à frente nós vamos falar mais sobre proporções, mas por enquanto eu preciso que vocês percebam isso, tá? Bom, botão F4 agora para visualizar o Wide Frame. Selecionamos com o Ctrl todas as esferas e vou deixar aqui no meio do grid, só para a gente poder sempre estar aqui comparando com a nossa referência. A primeira coisa que eu vou fazer então para trabalhar com os shapes e com a superfície é justamente criar o nosso primeiro shape. E esse shape inicialmente pode ser no formato de círculo. Observem que a base aqui do modelo, por exemplo, é um círculo. Claro que deformado, mas é um círculo. Então vamos lá na vista top, o botão T do teclado ou simplesmente vamos aqui em top para mudar de vista. Vamos vir aqui no painel lateral, botão Create, Shape e selecionamos o círculo. Agora eu vou criar um círculo aqui em volta da nossa esfera. Esse círculo vai ser um pouquinho maior comparando aqui a proporção. Observem que a base é maior que a cabeça, né? Nós temos quase o dobro aqui do tamanho. Então eu vou fazer aqui a base um pouquinho maior, perfeito. E agora o que eu vou fazer aqui é simplesmente converter essa linha em editável. Então vamos clicar com o botão direito do mouse Converte to Editable Spline. E assim convertemos como uma linha, tá? Bom, a partir desse momento eu posso selecionar aqui os pontinhos de Vertex e movimentar. Posso modificar aqui o formato dessa linha. Só que para aquele formato que nós temos aqui do tecido eu preciso de mais pontos. Eu preciso para poder controlar aqui, né? essa deformação. Então eu vou selecionar aqui os segmentos. Vou selecionar todas as linhas do nosso círculo. Vamos rolar aqui o nosso painel lateral. E eu vou procurar por um botão chamado Divide. Vou clicar aqui uma vez em Divide. E vejo que vai aparecer mais alguns pontinhos. Vou aplicar mais um Divide. E temos aqui vários pontinhos agora. Agora, através da vista top, a vista de cima, inclusive eu vou até maximizar para ficar mais fácil de ver, eu vou selecionar aqui alguns pontinhos de Vertex. Então vou selecionar esse pontinho, vou pular um, vou selecionar o outro e assim por diante. Então vamos selecionar aqui todos os pontos. Agora, vamos pegar a ferramenta Select and Scale. Centralizamos esse ponto de ancoragem, simplesmente clicando aqui nesse ícone e centralizando. E agora eu vou reduzir o escalonamento no eixo X e Y ao mesmo tempo. Isso aqui vai deixar o efeito do tecido para a gente. Se eu quiser trabalhar somente com os pontinhos individuais, eu posso voltar aqui para o padrão. E eu posso agora trabalhar somente com os pontinhos, tá? Ou as curvas de BZ. Bom, feito isso, vamos ver aqui agora na perspectiva, botão P e observem que nós temos essa forma aqui inicial. Agora eu tenho que criar um segundo padrão, que será esse padrão da cintura. Só que eu tenho que criar mantendo a mesma quantidade de pontos. Então se nesse objeto eu tivesse 10 pontos, 12 pontos, a próxima linha também terá que ter a mesma quantidade. Então eu simplesmente vou copiar essa linha aqui, tá? Vamos deixar mais ou menos na altura da cintura do nosso personagem. E agora selecionamos os pontinhos lá na vista top. Vamos escalonar aqui com o eixo centralizado. Vou deixar aqui no eixo X e Y um pouquinho maior. Aqui está bom. Selecionamos agora tudo, todos os pontos, e reduzimos até que eles fiquem bem próximos da esfera. Aqui eu vou centralizar também um pouquinho mais. Está meio fora. Melhorou um pouquinho agora, né? Aqui está bom. E voltamos agora a linha e vou selecionar mais uma vez esses pontos aqui. Vamos selecionar esses quatro pontos. Agora seleciono aqui mais quatro. Vamos aumentar um pouquinho somente, tá? Aqui outra coisa que eu gosto de fazer também, botão F3 aqui vai dar para ver melhor. Vou selecionar esses pontos internos e vou aumentar o escalonamento deles. Então vamos voltar aqui para a seleção individual. Vou deixar aqui um pouquinho maior, mais intenso o escalonamento. Daqui a pouquinho vocês vão ver por quê, tá? E agora eu vou copiar essa linha mais uma vez, porém na altura do pescoço aqui mais ou menos do nosso personagem. Então será mais ou menos nessa área aqui. Vista top mais uma vez, botão T. Selecionamos aqui os pontinhos e escalonamos para que fique mais arredondado aqui em volta do personagem. Ctrl I para inverter a seleção. E vamos deixar aqui totalmente em volta da cabeça do personagem, tá? Esse ponto aqui já está legal. Já temos aqui meio que uma estrutura para montar o nosso personagem. Posso tirar as bolinhas daqui por enquanto, para não atrapalhar a visualização. E observem que agora temos três linhas. A linha principal, a primária, a secundária e a última linha que nós criamos logo acima. Todas essas linhas são cópias, então todas elas possuem a mesma quantidade de divisões, tá bom? Por que eu estou falando isso? A partir de agora nós vamos trabalhar com superfície. E lá na aula de superfície eu expliquei isso bem detalhadamente. Onde, quando nós vamos criar uma superfície, nós precisamos manter a mesma quantidade de suportes. É mais ou menos comparando com a estrutura de uma casa. Você vai fazer a casa, você tem que fazer não só as vigas, mas também as cintas, né? A fundação. Então toda a parte de estrutura para montar a superfície da casa. No modelo 3D não é diferente. Para a gente poder montar essa estrutura, que seria mais ou menos aqui semelhante a vigas, nós vamos precisar primeiramente atachar os modelos. Então vamos aqui no botão em teste, vamos atachar. Agora vamos vir aqui no subobjeto Spline, selecionamos o botão Cross Section, e eu clico aqui em qualquer local dessa linha de baixo. Cliquei na linha, vou clicar em qualquer local na linha acima, e ele vai criar aqui a nossa primeira ligação. A partir desse momento, se eu aplicar um modificador Surface, vamos lá na letra S, por exemplo, e vou aplicar aqui o Surface, observe que nós teremos a nossa primeira superfície. Só que a linha de cima sumiu. Isso significa que eu também tenho que estruturar a última linha. Vamos lá em Spline mais uma vez, Cross Section, e vamos adicionar aqui mais um segmento. Bom, aplicamos o Surface mais uma vez, e temos essa superfície inicial. É claro que a qualquer momento, eu posso voltar aqui nas linhas, por exemplo, e editar escalonamento. Então vamos ver aqui com o Show End Results, vamos deixar aqui um pouquinho maior. E observem que a transição fica mais natural, né? Temos aqui o fechamento das linhas. Isso aqui, se eu deixar maior ou menor, vamos aumentar aqui, eu reduzir, nós vamos ter um efeito diferente no tecido, tá? No caso aqui, a simulação do nosso tecido. Bom, feito isso, agora digamos que eu queira fazer essa curva aqui do tecido, como se ele estivesse sobrevoando. Eu posso aplicar um modificador Edit Poly a esse objeto e fazer uma simulação com o nosso modificador Cloth, e inclusive nós temos videoaulas ensinando como utilizar o modificador, mas eu vou fazer na raça, tá? Nós vamos fazer a modelagem mesmo. Vou continuar aqui só para mostrar para vocês, vamos aplicar o modificador Edit Poly, e eu tenho inicialmente esse resultado. Se eu vier aqui em Surface e reduzir o Steps, ou a quantidade de divisões, eu terei um modelo mais simplificado nesse momento. É sempre bom trabalhar com bases mais simplificadas, é mais fácil de editar, inclusive, né? Então eu vou trabalhar com essa quantidade aqui, somente um Steps, e agora voltamos no Edit Poly. Para finalizar esse modelo, vamos fazer aqui a cabeça do personagem, então eu vou voltar com a bolinha aqui para cima, selecionamos a borda desse Edit Poly, vamos puxar aqui para cima, puxando com Shift pressionado, puxo mais uma vez e escalono, vou deixar aqui entrando dentro da bolinha, não tem problema, faço aqui mais uma vez e escalono, e agora vamos escalonar mais uma vez e aplicar um Collapse. Então vamos colapsar aqui o nosso modelo. Bom, botão F3 agora para visualizar o Wide Frame, e vejam que aqui está reto, né? Mas eu preciso arredondar isso aqui um pouquinho mais. Vou pegar aqui um Edit Edge, vamos aqui em Shift Loop, e eu vou pressionar o botão Shift, o botão Shift vai deixar isso aqui mais arredondado. Shift novamente, vou aplicar aqui mais algumas vezes na cabeça do personagem, que está bom, e vamos ver agora com o botão F3 como que está ficando. Então tem essa superfície inicialmente. Observem que logo aqui abaixo ainda não está suavizado, então tem aqui uma certa rigidez acontecendo, né? Vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex, selecionar aqui na vista Front mesmo, aumentamos um pouquinho somente, e vamos aplicar um modificador a esse objeto. Então vamos vir aqui no painel de Modify, Modify List, e selecionamos o modificador Smooth. Aplico aqui um Smooth in Groups de número 1, e vejam que agora ele vai ficar bem suave aqui em relação à superfície. Bom, o próximo passo agora é o mapeamento, já que eu quero aplicar texturas de olhinho, texturas de costura no personagem e assim por diante. Você pode fazer através de modelagem, criando aqui um objeto qualquer, né? Pode ser, por exemplo, uma esferinha, para representar o olho do personagem, e deixar aqui na frente, como se fosse o olho mesmo do personagem, né? Mas no nosso caso, eu prefiro trabalhar com texturas, tá bom? Vou deixar aqui só para vocês verem. Temos aqui o olhinho do personagem, mas eu sempre dou preferência a trabalhar com as texturas. Bom, para isso, eu já separei aqui na nossa pastinha algumas texturas, inclusive, na verdade, uma textura só, que eu criei no Photoshop. Vamos abrir aqui a textura, e vejam que nessa textura, eu basicamente tenho aqui um fundo branco, um olhinho, né? Um par de olhos, e também essa parte aqui da costura com a logo do nosso site. Vou salvar aqui no Photoshop, vamos lá dentro da nossa pasta, e vou arrastar essa imagem para cima do nosso personagem. Então, arrastei, soltei, e já vai carregar. Observe que a princípio, não vai aparecer nada, porque a nossa malha não está mapeada. Então, vamos vir aqui no painel Modify, Modify List, e vamos selecionar um modificador para essa malha. Vou aplicar aqui um modificador do tipo Unwarp UVW, letra U aqui. Unwarp UVW, já vai começar a aparecer alguma coisa, mas ainda bem distorcido, porque nós precisamos mapear esse objeto. Agora, eu vou vir aqui no botão Open UV Editor, abrir o editor de UVs, selecionamos aqui a metade do nosso modelo, vou selecionar essa parte aqui por cima, eu acredito que aqui vai funcionar bem, pressionamos o botão Alt aqui para tirar a parte dessa seleção também, ok, e veja que eu selecionei a frente do personagem. Vamos clicar aqui no botão Break, para poder quebrar e separar essas duas áreas. Então, eu separei aqui as duas áreas agora. A princípio, o que eu vou fazer aqui, é simplesmente clicar nesse botãozinho aqui, chamado Quick Peel. Quick Peel, ele já vai abrir a malha aqui para a gente. Faço o mesmo na parte de trás do nosso personagem, Quick Peel, e veja que eu tenho aqui as duas áreas agora. Vamos deixar essas duas áreas de pé, vamos rotacionar aqui um pouquinho. Aqui também vamos rotacionar. vamos visualizar a textura que nós estamos utilizando aqui dentro da nossa área de mapeamento. que nós estamos utilizando aqui no botãozinho, E beleza lá. Legenda Adriana Zanotto